Salve galera, beleza? Jorjão na área chegando aqui com vocês. Galera, hoje eu quero responder uma pergunta para vocês. É possível instalar um jogo de Xbox One no PC? Eu sei que para alguns essa pergunta é bastante óbvia, né? Mas tem gente que tem se feito essa pergunta e eu vou tentar responder aqui nesse vídeo, tá legal? Galera, então eu estou aqui com um jogo aqui de Xbox One, o Call of Duty Black Ops 3. E eu vou colocar ele aqui na gaveta do meu PC. Vamos ver o que acontece. Eu já sei o que vai acontecer, mas eu quero fazer essa experiência aqui com vocês. E depois eu quero explicar o porquê. Tá, vamos abrir aqui o meu... Aqui está o meu DVD. É, não reconhece. Bom galera, eu vou ser honesto com vocês. Não iria reconhecer mesmo, porque o jogo do Xbox One é um Blu-ray e o meu drive é de DVD. Então, mesmo que funcionasse, não iria funcionar. Mas, não funciona, tá galera? O jogo do Xbox One não funciona no PC. Porém, existem algumas exceções. Existem alguns jogos, como por exemplo, deixa eu abrir aqui a Store do PC. Vou pegar um jogo aqui, ó. Deixa eu ver qual jogo que eu vou pegar. Deixa eu pesquisar aqui. Gears. Pode ser o Gears 5. Ó. Então pessoal, quando vocês forem ver um jogo lá na Xbox Live ou aqui na Store do PC, e o jogo tiver esse logotipo aqui, ó. Xbox Play Anywhere. Significa que o jogo vai funcionar tanto no PC quanto no Xbox. Você pode instalar o jogo tanto no Xbox ou no PC, só não pode jogar ao mesmo tempo. Inclusive eu tenho, o produto está instalado. Então, o que isso significa? Significa que se você tiver um player de Blu-Ain no PC, for lá comprar, por exemplo, o Gears 5 na caixinha, tirar ele e colocar no PC, você vai sair jogando, certo? Errado. Não, galera. Não funciona assim. A versão física não funciona. Nenhum jogo em versão física do Xbox One funciona no PC. Apenas as versões digitais, o comprado na Store. Isso porque, galera, é diferente a forma como o jogo é criado para o PC e para o Xbox. Quando você baixa um jogo aqui da Store, você não está baixando o mesmo jogo que é criado para o Xbox. Eles vendem servidores diferentes. Embora você possa jogar com a mesma conta, com os mesmos amigos, as mesmas conquistas, ele ainda assim tem uma criação diferente. Então, hoje ainda não é possível jogar jogos físicos de Xbox One no PC. Eu ouvi alguns rumores, agora isso é rumor, né, galera? Que alguns insiders do Windows estão conseguindo instalar alguns jogos de Xbox One físico no PC. Mas lembrando que são rumores, eu não tenho fonte confiável nenhuma. Isso seriam algumas versões de testes e eu, sinceramente, até acredito. Porque eu acredito que no próximo Xbox, o Xbox Series X, eu acredito que isso vai ser um recurso nativo. Porque, segundo foi dito, a ideia da Microsoft é que o Xbox seja levado a demais plataformas que se jogue Xbox, mesmo sem ter um console Xbox. Então, eu acredito que essa seja a ideia, de instalar jogos Xbox num PC com Windows, Windows 10, no caso. Claro, desde que você tenha um hardware que dê conta de executar os jogos. Então, galera, a resposta hoje é essa aí. E, infelizmente, hoje ainda não é possível executar discos físicos de Xbox One no PC. Jogos digitais que tem esse selo aqui, Xbox Play Anywhere, se você comprar lá no seu Xbox, vai poder baixar no PC, se estiver usando a mesma conta. E jogar tanto no PC quanto no Xbox, só não pode jogar os dois ao mesmo tempo. Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. E não esqueça de deixar o like aí, quem já for inscrito. E quem não for inscrito, se puder, se inscrever para ajudar o canal, ativar o sininho de notificação, para sempre ser avisado na chegada de vídeos novos, tá legal? Galera, um grande abraço de coração a todos vocês. Fiquem com Deus, até mais. Tchau.